Aí o gol vai ser somente uma consequência. É aí que ele tem que jogar, ó. Aí, mas naturalmente, vamos aguardar esse gol. Bora, Vini! Olha o cruzamento, olha o gol! Meu Deus! Uma oportunidade de saber do jogo é torcendo pra que dê certo. Aí Vinicius, partiu, vai pra cima, isso. Pra cima deles, pra cima deles, foi pro chão, levou no braço. E aí você pode dizer, é, mas o time do Paraguai tá tão mal, tá mal. Mas eu tenho obrigação, tenho obrigação sim. Mas é que tá jogando rápido, partiu Vinicius. Fez o corte, puxou na perna direita. Fez o toque, botou na frente, olha o fim do paredão. No Big Brother, 22. Aí Vinicius. E aí, meteu a caneta, a galera gostou. Ele se atrapalhou primeiro. O último gol de volta foi no pontinho, viu Galvão? Contra a Coreia do Sul, um amistoso em 2019. É, isso aqui eu não lembrava, mano. Olha o lançado, é seu agora, Vinicius? Quem sabe sai? Bate, bate, adiantou demais! Bola, depois que tem o contato, lance normal, Galvão. Partiu, Vinicius Jura. Cara, quando ele parte, quer ver? A jogada é difícil. Ele ganhou o lance ali, em cima da Lino. Quando ele parte, ele bota na frente, ele não quer nem saber. Ele costura. Aí, olha lá, pegou o pé direito dele. Ele já ia, fica sai jogando pela esquerda com o Anax Tedes, que ele tá tendo a oportunidade dele. Vinicius, sempre dois da marcação. No mínimo dois. Ele puxa, ele vai pra linha de fundo. Ele tenta cruzamento, ele pega a mão na bola. Aí, enfiada de bola. Aí, pra Vini Júnior. Agora, um só na marcação. Ele tenta. Já cortou. Já puxou na perna esquerda. A galera já gostou. Já tirou o cruzamento. Aí, Vinicius, vai pra cima. Eu torço por ele em cada bola. Deu a caneta. Já não tinha pra lá. Quer ver? Caneta, 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 caneta. Fecha a perna. Fecha a perna, Paraguai. Tomou a caneta. O Fabinho tocou pra ele. Daí, pra Vinicius Júnior. Um na marcação, outro na cobertura. Ele tenta o cruzamento. Ele força, ele força com rápido. Pra seleção, Paraguai. Isso, no segundo tempo. Vamos repetir. O Real Madrid tem jogo importante. Clássico de Bilbao, na quinta-feira. Antônio Atlético, ele viu o balde. Antônio Jesus, hein? Vai o Antônio. Olha o top. Você vê que a gente recuperou poucas bolas hoje na saída de bola do Paraguai, exatamente porque a gente perdeu, né? Ganhou na parte ofensiva, mas na hora de roubar essa bola, naturalmente, pelas caras... Transcrito de Bilbao Tempo de Bilbao Tchau, tchau.